... Pra vocês! Indo pro primeiro andar! Eu vim matar gente! Cala a boca! Sabe o que eu disse! Volte! Vamos levar! Escondem no banheiro! Sabe a escorreta! Jardim! A escorreira! Não passam a escorreira! Alvo derrubado. Alvo atrás da porta. Dois abatidos. Copiado. Chegue se o andar está seguro. Primeiro andar protegido. Comigo. Para vocês indo para o segundo andar. 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 Obrigado. Andar protegido. Traz escadas. Eu vou cuidar de você. Pra vocês, tomando o terceiro andar. Quando estão se marcar? Eu não trairia o homem. Então me deixa ajudar. Eu não quero continuar a fífona se for. O que é que você está fazendo isso? Vem daqui! Vem cá, vem daqui! Cuidado pra onde atira. Volta o mal, chato! Não se deixa! Não pegue a eles! Segura. Último andar. Vai na frente. Trancado. É pra já. Tente capturá-los vivos. Abaixa, pro chão, pro chão! Por favor! Limpo! Puta merda. Ela estava atrás de um maldito detonador. Ainda bem que a abatemos. Fizemos a coisa certa, senhor. Pode ter certeza. Temos a localidade. Tudo bem que a abatFi. Obrigado.